Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E pode ligar, pode tocar, é os irmãos Playboy está em outro patamar. Pode ligar, pode tocar, que os irmãos Playboy está em outro patamar. Essa é nossa, hein? E nós Playboy, 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 pra tocar no paredão. Chegou o fim de semana, vou caçar algum lugar. Pra mim encher a cara com um uísque ou de pá. Vou chamar os meus amigos para me acompanhar. Vamos virar a noite sem ter hora pra acabar. Quando ligar o som, preste muita atenção. Toca os irmãos Playboy aí nesse paredão. Não fica aí parado sem saber o que fazer. Quando preste pra tocar, você já sabe o porquê. E pode ligar, pode tocar, é os irmãos Playboy está em outro patamar. Pode ligar, pode tocar, é os irmãos Playboy está em outro patamar. Pode ligar, pode tocar, é os irmãos Playboy está em outro patamar. Chegou o fim de semana, vou caçar algum lugar. Pra mim encher a cara com um uísque ou de pá. Vou chamar os meus amigos para me acompanhar. Vamos virar a noite sem ter hora pra acabar. Quando ligar o som, preste muita atenção. Toca os irmãos Playboy aí nesse paredão. Não fica aí parado sem saber o que fazer. Quando pedir pra tocar, você já sabe o porquê. E pode ligar, pode tocar, é os irmãos Playboy está em outro patamar. Pode ligar, pode tocar, é os irmãos Playboy está em outro patamar. Pode ligar, pode tocar, é o Zemo Playboy está em outro patamar Oh, oh, vira ralada, não tô mais aguentando Atrapalho faculdade, todo dia me estressando Patrão me perturbando, eu tô numa canseira Na faculdade complicando, só tenho nota vermelha Mas depois da faculdade tem barzinho e curtição Ah, esqueço todo estresse, ligado na zaração Gelada bate papo, muita gata em paquera A farra tá dourada, no barzinho da galera Farra, farra, mulherada e a zaração Depois da faculdade tem barzinho e curtição Farra, farra, mulherada e bebedeira Depois da faculdade com a galera da zoeira Farra, farra, mulherada e a zaração Depois da faculdade tem barzinho e curtição Farra, farra, mulherada e bebedeira Depois da faculdade com a galera da zoeira Olha o sucesso novo! Vem, vem, irmão Vem, 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 vem Ô, vida ralada, não tô mais aguentando Trabalho faculdade, todo dia me estressando Patrão me perturbando, eu tô numa canseira Na faculdade complicando, só tenho nota vermelha Mas depois da faculdade tem barzinho e curtição Esqueço todo estresse, ligado na zaração Gelada, bate-papo, muita gata e paquera A parra tá dourada, no vasinho da galera Parra, farra, mulher da zaração Depois da faculdade tem barzinho e curtição Parra, farra, mulherada e bebedeira Depois da faculdade com a galera da zoeira Parra, farra, mulher da zaração Depois da faculdade tem barzinho e curtição Parra, farra, mulherada e bebedeira Depois da faculdade com a galera da zoeira Vem com os irmãos Playboys É novo sucesso Aê, isso é hit, hein? Isso é hit do pão, papai Vem com nós assim, vem Irmãos Playboy Quem sai de casa, o pai não deixa não Fiz jardim na padaria, compra aquele velho pão Pensei que sabedoria as novinhas tão demais Inventam de comprar pão pra dar perdido nos pais E que bom que nada, o lance vai dar bom Vão é balançar a rapa no paredão de som Vão é balançar a rapa no paredão de som Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi comprar pão Ha 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 ha, comprar pão é novinha Acho que tu foi parar na putaria, hein? Quis sair de casa, o pai não deixa não Fiz jardim na padaria, compra aquele velho pão Pensei que sabedoria as novinhas tão demais Inventam de comprar pão pra dar perdido nos pais E que bom que nada, o lance vai dar bom Vão é balançar a rapa no paredão de som Vão é balançar a rapa no paredão de som Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi comprar pão Olha o hit, olha o hit aí papai É os irmãos Playboys Falando de amor Era só você ter pedido desculpa E você já saiu pra rua e beijou Um ou duas loucas Que pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo além Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você enganou seu coração Você enganou seu coração Ai, música boa Falando de amor Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Tô brigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você enganou seu coração Você enganou seu coração Diferente não Involvente Não, 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 não Solta o corletão que elas querem Chama É os irmãos Playboys Bebê Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Rumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o cornetor que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Rumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o cornetor que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Rumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o cornetor que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Rumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o cornetor que a novinha mexe a raba Bota o cornetor que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da zorra toda Rumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Bota o cornetor que a novinha mexe a raba Aê, tá salvinho descará É os irmãos playboys Um sucesso Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha Dar a sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Aô, trem apaixonado Bora balançar Vem! Cadê a mulherada solteira aí? Vem com os irmãos playboys Maria Santinha E era bem confortadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por ser Bebê! Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira mas agora superou Bebê, bebê, bebê Maria Santinha Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando longe na boquinha Descendo com o copo na mão Maria Santinha Chama papai Maria Santinha Aí ela sofreu por ser Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Maria Santinha Virou Maria baladinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Tá no rolê de pulseirinha Virando longe na boquinha Descendo com o copo na mão E farra de vaqueiro Paredão arregaçado E as vaqueirinhas com aquele rebolado Farra de vaqueiro Bancando a curtição E os irmãos playboys Tocando no paredão Abre a fazenda Que hoje tem farra de vaqueiro Meu filho É sucesso Sou rei da vaquejada Aqui da região Também sou rei da farra Bancando a curtição Picape turbinada Paredão arregaçou Voltada de vaqueira Louca pra fazer amor Virar a madrugada Na gelada O uísque gelo Vaquejada que eu tô Tem farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Paredão arregaçado E as vaqueirinhas Com aquele rebolado Farra de vaqueiro Bancando a curtição E os irmãos playboys Tocando no paredão E farra de vaqueiro Paredão arregaçado E as vaqueirinhas Com aquele rebolado Farra de vaqueiro Bancando a curtição E os irmãos playboys Tocando no paredão Olha quem chegou Irmãos playboys Pra tocar no paredão Sou rei da vaquejada Aqui na região Também sou rei da farra Bancando a curtição Picape turbinada Paredão arregaçou Botado de vaqueira Louca pra fazer amor Virar a madrugada Na gelada O uísque e gelo Vaquejada que eu tô Tem farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Paredão arregaçado E as vaqueirinhas Naquele rebolado Farra de vaqueiro Bancando a curtição E os irmãos playboys Tocando no paredão E farra de vaqueiro Paredão arregaçado E as vaqueirinhas Com aquele rebolado E farra de vaqueiro Bancando a curtição E os irmãos playboys Tocando no paredão Chama! Chama! Sucesso dos irmãos playboys Para todo o Brasil Farra de vaqueiro Vem papai! É hora do show! É o piseiro apaixonado Que tu quer? É os irmãos playboys Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite Você some pelo sol Ele já viu que você faz amor Sem gosto Que outro peixe tá mordendo O seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando pra Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo O meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo O meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Ele já viu Esse roxinho No seu pescoço E toda noite Você some pelo sol Ele já viu Que você faz amor Sem gosto Que outro peixe Tá mordendo O seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando pra Tem de sobra É minha cama Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo O meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo O meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Ae, música boa Falando de amor